Passa a ser de XRE 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 Muda elastano Ela ficou me olhando Ficou se perguntando O que esse cara tá fazendo? Ele deve tá roubando Ele não tinha nada Agora tá surfando Ele não tinha nada Agora tá surfando Eu vou te explicar Já vê se tu me entende Aqui nós trabalha certinho Nós trabalha com a mente Sei que tu gosta de bandido Mas eu não sou otário Eu tenho disposição Acordo cedo e trabalho Não tem essa de bandido Traficante ou vapor Tu vai sentar no pau de trabalhador Tu vai sentar no pau de trabalhador Comigo é só um lance Não tem essa de amor Tu vai sentar no pau de trabalhador Tu vai sentar no pau de trabalhador Vem, vem, vem DJ Me arraixa pra treta Pode fazer o que você quiser Eu fico de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Faço a posição Tu come e vai chegar na XRE Vem, vem DJ Me arraixa pra treta Pode fazer o que você quiser Eu fico de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Faço a posição Tu come e vai chegar na XRE Faço a ser de 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 XRE Muda elastano Ela ficou me olhando Ficou se perguntando O que esse cara tá fazendo Ele deve tá roubando Ele não tinha nada Agora tá surfando Ele não tinha nada Agora tá surfando Eu vou te explicar Pra ver se tu me entende Aqui nós trabalha certinho Nós trabalha com a mente Sei que tu gosta de bandido Mas eu não sou otário Eu tenho disposição Acordo cedo e trabalho Não tem essa de bandido Traficante ou vapor Tu vai sentar No pau de trabalhador Tu vai sentar No pau de trabalhador Comigo é só um lance Não tem essa de amor Tu vai sentar No pau de trabalhador Tu vai sentar No pau de trabalhador Vem, vem, vem DJ Me arraixa pra treta Pode fazer o que você quiser Eu fico de 4, de 4, de 4, de 4, de 4 Faço a posição Tu come meu chaca na XRE Vem, vem DJ Me arraixa pra treta Pode fazer o que você quiser Eu fico de 4, de 4, de 4, de 4 Essa é a conexão capixaba Música